A barreira acabou de derrubar uma casa aqui na grota, o pessoal chorando, talvez tinha gente dentro da casa Mas ninguém sabe ainda a situação, o pessoal tá querendo tirar lá os entúrios de dentro do barraco Pra ver se tem alguém, o cara tá ali tirando, olha a situação, possivelmente tem alguém dentro do barraco lá O pessoal chorando lá, da onde é isso aí? Grota Santa Helena Santa Helena, Chanda Jaqueira Meu Deus Amém